Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bande Play e também no YouTube. Agora, Bandeirada, com Reginaldo Leme. Na Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Boa tarde, amigas e amigos do Esporte Motor. Começa agora pela rádio Bandeirantes, mais um Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme e nós vamos juntos até a uma da tarde com muita informação sobre o mundo da velocidade. Acompanhe a gente pelo rádio em FM 90.9 e AM 840, também pelo aplicativo Bande Play e pelo YouTube em youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Quem está aqui comigo é Fred Sabino, editor executivo de automobilismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação e meu parceiro de todos os programas. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Regi. Boa tarde, amigos do Bandeirada. Mais um fim de semana do nosso programa aqui. Vamos falar sobre muita coisa. A Fórmula 1 teve o GP do Japão na semana passada. Tem Stock Car aí se preparando para Interlagos. Enfim, muita coisa importante. E tem a China também, no mesmo dia da Stock Car. Então fique com a gente, porque no programa de hoje vamos debater como foi o último grande prêmio do Japão de Fórmula 1. O Bandeirada recebe o piloto da Stock Car, Bruno Batista, que ocupa a terceira colocação no campeonato após três corridas. Também vamos ter como convidada Antonella Bassani, que conquistou a vitória numa das provas da Porsche Cup Sprint Challenge no Velocità. Tudo isso agora aqui no Bandeirada. Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade, Esporte a Motor, é aqui, Bandeirada, Rádio Bandeirantes. Momento Stock Car, ArcelorMittal. Felipe Massa vem atravessando a melhor fase dele desde que chegou definitivamente a Stock Car em 2021. Depois da vitória no Velocità, ele lidera a classificação geral pela primeira vez. E mais, Massa subiu ao pódio em todas as últimas cinco etapas desde outubro do ano passado. Foram três vitórias em Interlagos, Cascavel e Velocità. E dois segundos lugares no Velocità e em Goiânia. Contando com as duas participações na temporada de 2018, Felipe já disputou 75 corridas na Stock Car. O próximo desafio será largar na pole position, o que ainda não aconteceu para a Massa. E a próxima etapa da Stock Car será justamente em Interlagos, onde por três vezes ele largou na pole position quando corria na Fórmula 1. 2006, 2007 e 2008. Pitstop, ArcelorMittal. E aí Fred, Felipe Massa, como você vê esta evolução fantástica? Ah, o Felipe está adaptado a Stock Car, finalmente. E principalmente pelo fato de que ele percebeu que tinha algo errado no carro lá atrás, quando ele estava em uma outra equipe. E perceberam que o chassi estava trincado. E isso obviamente atrapalhou o desempenho do Felipe nesse primeiro instinto dele na Stock Car. Então logo isso foi resolvido, né? Ele emendou uma sequência de pódios ainda no ano passado, conquistou a primeira vitória e nesse ano já está liderando o campeonato. É lógico que tem muita temporada pela frente, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Outros pilotos estão muito lá atrás na classificação. É um campeonato que distribui muito mais pontos do que nos anos anteriores. Mas eu acredito que o Felipe vai manter essa consistência e, na pior das hipóteses, brigar pelo título. É, e quando o piloto se vê numa situação dessa, com um bom carro, e ele dominando esse bom carro, ele fica numa ascendente na carreira, né? Ele se motiva mais e certamente os próximos resultados vão ser muito bons. Claro, corrida é corrida, pode acontecer um monte de coisa, mas ele largando na frente, como tem largado, ele está numa ótima posição para conseguir vitórias e mais pódios. Recebendo aqui no Bandeirada o piloto Bruno Batista da Stock Car, piloto que está em terceiro lugar no campeonato, e que já falou com a gente algumas vezes, é um piloto que, fora a admiração pessoal, que todo mundo tem por ele, todo mundo, é um piloto que evoluiu muito e hoje ocupa a terceira colocação no campeonato. Boa tarde, Bruno! Boa tarde, Regi, obrigado pelo convite para você e para o Fred aí. E vamos lá, vamos mais um bate-papo aí, espero que todo mundo se divirta aí com o bate-papo e consiga esclarecer todas as informações aí. Bom, sua melhor colocação este ano foi uma quarta colocação e agora vem Interlagos. vocês, vocês têm pleno conhecimento de Interlagos, não só você como a equipe, né? Exato, acho que a gente está vindo de um bom início do campeonato, né? Acho que só duas etapas, três corridas, uma corrida foi cancelada, por motivo de segurança, de chuva, mas a gente está vindo muito bem no campeonato, as duas classificações a gente fez no top 10, então, assim, a gente está vindo para Interlagos muito forte. Eu acho que a gente está evoluindo, a gente evoluiu o carro de uma etapa para outra e a gente está com uma esperança muito forte de ter evoluído ainda mais para Interlagos para tentar conseguir aí um top 3 na classificação. Legal, interessante como está bem disputado esse início de campeonato, né? Você tem 129 pontos, 2 a menos que o vice-líder Júlio Campos e 8 a menos que o Felipe Massa, que está liderando o campeonato. Você imagina que a gente possa chegar até o final assim? Vários pilotos disputando o título? Eu acredito que sim, ainda mais pela mudança de regulamento que a Estocar fez. E a pontuação está sendo muito maior nas duas corridas, com uma pontuação que vai até, eu acho, o vigésimo e pouco de cada corrida, né? Então, assim, a gente ainda não... Pelas nossas estatísticas ali, que a gente só tem duas corridas, dois finais de semana, a gente ainda não conseguiu perceber o que é melhor, se é focar um pouco na primeira, se é focar na segunda, mas a gente está com a diferença de pontuação da corrida 1 para a corrida 2 muito grande, né? Hoje em dia. Então, assim, eu acho que... Eu cheguei no campeonato em quinto, no Velocitar, e saí em terceiro. O primeiro que estava no campeonato, o Casagrande, foi para quarto. Então, a gente está tendo mudanças muito bruscas aí, né? É. De posições. Então, eu acho que vai ser assim até o final do campeonato. Ô Bruno, você está muito bem classificado no campeonato em terceiro, está na briga do título, sem dúvida alguma. Lógico, tem muita competição pela frente ainda, mas eu acreditaria ter o excelente início do campeonato, não só as corridas, mas as classificações. Fazendo o levantamento aqui, você foi quinto colocado no primeiro grid do ano, aí a segunda corrida você largou em oitavo, e a terceira você largou em quinto. Esse desempenho nas classificações, você diria que talvez seja a grande evolução do seu carro, da sua equipe, e tua mesmo, para essa temporada? Eu acho que, assim, eu acho que não foi a evolução na classificação, tá? Eu acho que, assim, essa performance na classificação já vem de alguns anos atrás, porque a gente está muito bem na estocada. Eu acho que essa evolução que a gente tem em terceiro no campeonato vem da constância que a gente já tem nas corridas, que é uma constância que a gente não tinha no ano passado nas corridas. Então, o nosso objetivo é manter essa constância para chegar na última etapa brigando pelo campeonato. Esse novo sistema de classificação do campeonato dá 55 pontos para o vencedor de uma das corridas e 80 para o outro, né? E existe uma diferença maior entre as colocações. E, obviamente, a maioria dos pilotos agora, quase todo mundo pontua. Você falou, com muita propriedade, que a constância é fundamental para esse início de campeonato. Dentro da corrida, como manter essa consistência, já que você, obviamente, tem que buscar o melhor resultado possível, mas, obviamente, dependendo de onde você estiver no pelotão, pode estar suscetível a algum acidente ou alguma sobra de acidente. Como você controla isso? É, para te falar a verdade, essa é a chave para a gente do título, cara. Acho que, assim, essa é a receita do bolo ali na estocaira. Essa é a constância em manter ela. Eu acho que, para manter ela, tem que classificar bem. Eu acho que, hoje em dia, não existe mais aquilo de você classificar em 15º, 20º, e você conseguir um bom resultado na estocaira. Porque, antigamente, o pessoal guardava pneu, fazia estratégia de combustível, que chegava na corrida 2, o cara largava lá, de vez de 25º, chegava no pódio. Hoje em dia, não existe mais isso. Então, a pessoa tem que ter consciência, o piloto tem que ter consciência na classificação. Então, hoje em dia, a classificação virou ponto-chave para quem quer ganhar o título ali na estocaira. Bruno, esse novo regulamento, com essa pontuação e com as outras coisas que existem, por exemplo, os pushes agora praticamente indefinidos, você vê isso como positivo? Está gostando? O que você sente dos outros pilotos também? Eu acho super positivo. Acho que, assim, a estocaira, para mim, até demorou um pouquinho para ter essa mudança, porque a gente já pedia ela antes, mas eu acho que a estocaira acertou muito na mudança. Eu acho que, tanto na mudança de pontuação das corridas, essa pontuação maior na corrida 1, na corrida 2, que é a principal, que é a de domingo, e tanto na classificação, em versão de grid, eu acho que tudo... Não precisa mais abastecer, tá? Então, eu acho que todas essas mudanças foram para a segurança dos pilotos também e também para o formato para as pessoas que estão assistindo na televisão. Muito melhor. E para a gente, piloto, também, para buscar a performance, porque antes era muito ruim, né? Um piloto largado de 20º, 25º. E, do nada, na corrida 2, ele está em terceiro depois do pitch, entendeu? É verdade. Então, eu acho que, assim, essas mudanças veio para buscar mais performance para as equipes. Então, eu acho super positivo. Bom, lógico, tem alguns pilotos que estão em algumas equipes inferiores que não vão gostar, né? Porque eles buscavam aquela corrida 2, guardavam push, guardavam pneu, guardavam combustível e, na corrida 2, eles tinham um resultado melhor. Mas, cara, quando a gente fala de estocar, Fórmula 1, automobilismo, a gente está falando de performance. Então, eu acho que o que a gente tem que ter na competição é performance. Quem tem a melhor performance tem que ganhar campeonato e tem que estar na melhora da corrida. Claro. Deixa eu te perguntar a respeito de uma das grandes surpresas do campeonato. Aliás, já vinha sendo no final do ano passado, mas é o Felipe Massa, né? Que, finalmente, assim, parece ter se adaptado bem ao carro. Tanto que, se eu não estiver errado, nas últimas 5 corridas, ele venceu 2 e foi 5 vezes ao pódio. Você tem sentido isso? Bom, é claro que isso deixa o piloto muito animado, né? Com certeza. Eu acho que para o campeonato é muito bom ter o nome de Felipe Massa na frente do plano, né? Eu acho que, assim, eu me surpreendo um pouco só das pessoas acharem esquisito ele estar lá na frente. Porque, para mim, ele é um piloto para estar disputando o título todo ano na estoque, entendeu? Pelo nível que ele tem, que ele foi e que ele é, eu acho que, assim, é super normal ele estar tendo esses resultados pela experiência que ele tem. Legal. Então, acho que é uma evolução dele e da equipe. Muito boa. E você tem como companheiro de equipe o outro piloto que já esteve na Fórmula 1, que foi campeão mundial de protótipo, que é o Ricardo Zonta. É um que está sempre, é sempre candidato também à disputa pelo título. Agora, você está em terceiro e ele em décimo no campeonato. Vocês têm uma relação muito boa, né? Sim, a gente tem uma relação muito boa na equipe. O Zonta é um cara que sempre tive muito respeito pelo trabalho dele, pelo piloto que ele é. Mas, quando a gente está na pista, a gente tenta focar cada um no seu. Ele tem um estilo de tocado um pouco diferente que a minha. A gente não usa o mesmo acerto, para te falar a verdade, é bem, é um pouquinho diferente o nosso acerto. Eu uso mais o acerto mais parecido com o Daniel Serra, a gente tem um pouco mais de estilo parecido. Mas, cara, o Zonta é um ótimo piloto e, assim, a equipe está muito bem. E, se continuar assim, eu tenho certeza que o Zonta vai chegar no final do campeonato disputando o título também. Bruno, o torcedor sempre pergunta sobre as diferenças de cada piloto dentro de uma mesma equipe. Porque o carro, pelo menos o chassi, é o mesmo para todo mundo, né? O pneu é o mesmo para todo mundo, o motor é o mesmo para todo mundo. Só ali a parte da carroceria é diferente entre as equipes. Mas, no caso, você e o teu companheiro têm exatamente o mesmo carro. Então, o que faz a diferença nessa minúcia do acerto? Que tipo de carro você gosta? É, assim, é difícil de falar, sabe? É algo muito específico de cada piloto. Mas, assim, nenhum piloto tem o mesmo acerto com o outro. Se um piloto está bem e fala, copia o setup dele, é que ele está perdido no final de semana, entendeu? Mas eu nunca tive um acerto totalmente igual com o outro piloto, sabe? Pode ter algumas coisas parecidas, na mesma linha de direção, mas nada igual, entendeu? Acho que se um piloto falar que está com o setup exatamente do companheiro de equipe, é que o companheiro está perdido. Então, assim, eu gosto de um carro um pouco mais traseiro, o Zonta gosta de um carro um pouco mais dianteiro. Então, são algumas coisas aí diferentes que a gente já, assim, a gente já chega na pista com um setup diferente para cada estilo, entendeu? Então, são coisas pequenas, mas que no final ficam grandes. Vamos lá, vamos ajudar o nosso ouvinte a acertar um carro da Stock Car. Vamos falar das coisas que podem ser mexidas, vamos lá. Desde pressão de pneu, que faz diferença, cambagem faz diferença. Altura traseira, altura dianteira, suspensão. Suspensão, estou dizendo, amolecer ela, endurecer. As barras que a gente tem dentro do carro, barra dianteira, barra traseira. A gente pode mexer no reiki, cara, é assim, é muita coisa que a gente pode mexer. Então, chega no final de semana, a gente tem que estudar muito para a gente saber o acerto, por onde começar. Porque se você começa com um acerto já, mais ou menos, é difícil você recuperar da classificação já. Então, se você já começa com um degal para trás, já é difícil. Vamos lembrar que em cada um desses itens que você citou, tem que haver um casamento com o outro, com um ou outro, com todos eles. Você mexe na suspensão, mas se você não botar a altura da traseira que essa suspensão exige, você mexe na pressão do pneu, mas se você não tiver o gurney do jeito que deve ser na traseira, então uma coisa tem que se combinar com as outras, tem que casar com as outras, né? Exatamente. É um casando um com o outro e assim, quando você quer ajustar o carro para a classificação, isso é o mais importante. Porque o carro já está ajustado e você, assim, quando você mexe um negócio, pode piorar o outro. Então, você sempre tem que mexer sabendo que a outra coisa vai piorar, que você tem que mexer também naquela coisa para melhorar junto. Então, é tudo um casamento ali de ideia. Bruno, você chegou a estocar já há alguns anos, em 2019, se não me falha a memória. Está com 27 anos ainda, no auge da forma. Você, nesses anos de estocar, quando você chegou era um carro diferente, depois mudou para essa carroceria, mas o chassi é o mesmo desde 2009. Mas em que ponto você acredita que tenha evoluído mais? Você, que é um piloto que foi formado nos monopostos, depois correu GT e tudo mais, o que você evoluiu a ponto de hoje estar com essa idade de 27 anos ali, bem consolidado na estocar? Ah, eu acho que o mais forte que um piloto evolui, eu acho que não é nem fisicamente, para falar a verdade, eu acho que é mentalmente. Eu acho que o mental é impressionante. Se eu for lembrar de 5 anos atrás da estocar, quando eu iniciei, e de agora, o meu mental é totalmente diferente. Então, assim, eu vejo alguns pilotos que estão iniciando agora, bom, são novos, como eu também, mas o mental é impressionante, assim, a diferença que a gente tem lá dentro. Se eu for pegar o meu mental e o do Zonta, já vê diferença, entendeu? Muito. Então, o mental de você saber a hora certa de atacar algum piloto, de você, a hora certa, desgastar o pneu. Então, cara, essa experiência que você vai adquirindo durante os anos, cara, é muito importante para você estar brigando pelo campeonato, você chegar no final brigando pelo campeonato. Um ponto muito importante que é a experiência, né? O momento de saber dosar, o momento de saber acelerar. E você enfrenta na estocar, pilotos, já com uma experiência muito grande, como, por exemplo, o Rubinho Barrichello tem mais de 50 anos, tem o Ricardinho Maurício, o Cacá Bueno, que são campeões, né? Tem o Felipe Massa, que agora é o líder do campeonato, enfim, Thiago Camilo. O que você enxerga neles, que você enxergou neles, que mais te impressionou nesses anos de estocar? É, a sabedoria, cara. Se você for ver, é impressionante que, assim, toda etapa eu chego nela e eu observo os pilotos que estão na minha volta ali, companheiros de equipe, igual o Ricardinho, o Daniel e o Zonta. Eu sempre aprendo um pouco. Então, você sempre sai da pista achando que está sabendo de tudo, mas quando você volta no final de semana, você está aprendendo com algum erro que você cometeu. E até hoje, eles também, entendeu? Às vezes eu vejo o Daniel, o Ricardo, com alguns erros que eles cometem, e eles estão aprendendo com isso. Então, eu acho que, cara, a evolução sempre é constante, sabe? Você nunca vai aprender 100%. Então, ainda mais com essas mudanças de regulamento, faz, vamos dizer que a experiência faz ficar menos aparente, porque essa mudança de regulamento é para todo mundo. Então, um piloto que está chegando novo, pode ter, igual o Felipe, que tem menos experiência aí, só que essa mudança de regulamento, acho que ajudou ele também. Entendeu? Bruno, você mencionou evolução e você mencionou mudança de regulamento. E no ano que vem, vai haver uma grande mudança de regulamento, o carro vai mudar completamente, vai ser um carro muito mais eletrônico, com muito mais eletrônica embarcada em relação ao atual carro. E, obviamente, vai todo mundo começar do zero. É um projeto muito interessante que a gente vê. Motor novo também. É, motor também, enfim. Quais foram as suas primeiras impressões sobre esse projeto? É lógico que você não guiou ainda, né? Vai todo mundo ter essa oportunidade mais para frente. Mas as mudanças em si te agradam no primeiro momento? Me agradam. Eu acho que, assim, a Estocar está indo para o lado certo. Está indo para o caminho certo, no meu ponto de vista. Ponto de vista de carro, motor. Passar para a carroceria SUV, né? Tendo uma carroceria SUV, que, assim, se a gente for ver hoje em dia no Brasil, os carros que andam na rua, a maioria é SUV. Acho que algumas pessoas estão criticando, mas, cara, isso é o futuro. É o futuro do automobilismo. Eu acho que essa parte de SUV aí, Estocar, foi agressiva na escolha, mas eu acho que foi uma escolha certa. E é muito difícil falar tecnicamente do carro, né? Porque a gente não tem informações, assim, para eu te falar, mas com certeza vai começar todo mundo do zero. Mas as equipes que têm mais experiência na construção do carro, como o Meinha, o Matês, o Vogel e algumas outras ali que estão, tenho certeza que vão começar com o pezinho na frente, sabe? Acho que tem algumas equipes novas que podem estar surpreendendo no começo, mas, cara, experiência de Meinha, Matês, Vogel e outros aí que estão há muito tempo vai também, vai ditar aí essa nova temporada. Sempre faz a diferença, né? Bruno, você citou aí a entrada dos SUVs. Isso só corrobora aquela ideia de que a Estocar e outras categorias de turismo no mundo nasceram para você ver na pista o carro que você pode comprar na loja, certo? Então, exatamente isso tem a ver, porque hoje o que se vende são desde os SUVs grandes com esses menores, que são os casos médios ou menores que vão ser aproveitados na Estocar. Tem uma lógica clara nisso, né? Exatamente. Eu acho que, assim, eles foram em pesquisa de mercado, né? Eu acho que as próprias montadoras que estão hoje em dia na Estocar pediram essa mudança. A Toyota, a Chevrolet, tenho certeza que colaboraram muito para esse pensamento do SUV e esse pensamento da troca. Então, acho que, assim, a gente tem que seguir a maré aonde está indo o investimento, né? E o investimento do autobilismo está indo para o SUV. Então, a gente tem que ir nessa maré junto. Perfeito. Bruno, muito obrigado por esse papo. A gente se vê em Interlagos, dia 21. A gente trabalha... Eu trabalho bem de madrugada aí no Grande Preto. Eu também. Você também, Fred. No Grande Prêmio da China, mas é de madrugada. E depois nós vamos lá em Interlagos só para matar saudades da Estocar e rever os amigos, tá? Que legal, Angi. Mas obrigado pelo convite. Eu vou estar te esperando lá no Moboc com a sua visita. Eu sei que você é muito... Quando você chega na Estocar, você não para. Mas eu estou esperando você lá no Moboc para te bater um papo. Você e o Fred. E vocês tenham sempre muito bem-vindos lá. E obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo que a gente teve hoje. Tá bom, velho. Muito obrigado a você. Sem dúvida, faremos isso, tá? Perfeito. Obrigado, viu, Angi. Grande abraço para vocês. Obrigado, Fred. E a gente se vê aí em Interlagos. ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Bandeirada. Na Bandeirades. Trânsito. Rodoaria Guariocova segue ruim, viu? Para quem vai no sentido da Dutra, pela pista externa, da passagem pela Castelo Branco, ali próximo do quilômetro 15 até o 18. Ali na passagem para o Carapicuíba, o motorista vai reduzindo bastante a velocidade devido a bloqueio para obras. Esse trecho do Rodorel em direção a Perus pela pista interna tem caminho livre. A combinação perfeita entre filé mignon contra filé e alcatra. Essa explosão de sabores espera por você no fogo de chão. Mas faça logo sua reserva, pois o Porterhouse está na experiência completa por tempo limitado. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bandeirada. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. A ArcelorMittal produz aços tão inteligentes que levamos nossa tecnologia dos carros de rua para as pistas de corrida. Criamos uma solução em aço inovadora para a safety cage da nova geração de carros da Stock Car. Desenvolvida com aço certificado X-Carb, o programa da ArcelorMittal para atingir a neutralidade em carbono. Agora, você vai ver ainda mais segurança e sustentabilidade no automobilismo. ArcelorMittal, o aço oficial da Stock Car. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos. Inclusive, participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Você está ouvindo Bandeirada. Oferecimento ArcelorMittal. Aço oficial da Stock Car. Trânsito. Vem de olho na rodovia Castelo Branco. Sentido São Paulo tem lente, então, no quilômetro final. Pela expressa e pela lateral, no acesso ao Cebolão. Quem vai sair de São Paulo e seguir no sentido do interior, pisando frio agora pela Castelo. Dá aproximação com o rodoanel até o quilômetro 24 em Alfaville, devido a bloqueio para obras. Lateral por ali, com trânsito menos pior agora. Anda e para do 21 até o 23. GWM Rava o 2025 híbrido com teto solar panorâmico incluso por 214 mil. Taxa zero, supervalorização do seu usado e cinco anos de garantia. Nas concessionárias GWM de São Paulo. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante. Questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você já experimentou ouvir a Bandeirantes na nova frequência estendida? Os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam. 86.3. Já tem muita gente com a gente no dial. Muito boa, qualidade excelente. O 86.3. E agora eu só uso a frequência 86.3. Ando muito por o interior de São Paulo. Agora com a faixa estendida é uma maravilha. Estamos ouvindo aqui em casa, em Sorocaba. A transmissão está ótima. Eu estou escutando a 86.3 aqui em Campinas. E pega muito bem. Bem, 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 bem. Já estou ouvindo a rádio na faixa estendida e vou te ver. A... 86.3. 86.3. Sua nova frequência da sua Rádio Bandeirantes. O podcast Entendendo a Notícia é assim. Sobre o fato mais relevante do dia, sai uma análise aprofundada, contextualizada e explicada pelo Cláudio Zaidan. As razões, as consequências, o histórico, as personalidades envolvidas. Você ouve e entende mais. Diariamente no seu agregador de podcasts preferido. E no site radiobandeirantes.com.br. É rádio. E é podcast. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase nove décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informe. Debate. Analisa. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Campeonato Brasileiro. Bandeirantes. Hoje, a partir das nove da noite, o São Paulo vai encarar o Fortaleza. Eric limpou, cruzou, pra cadera e cabeceou. Cortou, soltou, trecou, só pra bater, mas gol. Gol! Quem nada é o Rogério Assis. Com comentários de Alexandre Pretzel. Vem ouvir. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Tigre. Quando tá tudo certo na obra, é porque é tudo tigre. Tudo certo. Tudo tigre. Na cata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou na cata. Por quê? Porque é na cata. Grupo Sousa Lima. Eficiência em segurança e serviços. Steel. Onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus. Libertadores e Sudamericana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Paraflu. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Descontou no tenda atacado. Baixo Epic e baixo preço na loja. Seal. Renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Seal. Se é Seal, pode confiar. E Estrela Bete, promoção todo dia. Siga arroba Estrela Bete no Instagram. Aproveite. Rede Bandeirantes de rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite. Por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. A frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu, 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 seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Há 86 anos no ar. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado. E por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, você também pode interagir. Vale também para o WhatsApp. 11-999-04-8756 Você pode dar informações que ajudam outros ouvintes. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dar a sua opinião. Siga a Rádio Bandeirantes. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral. Não deu para escutar aquela entrevista que foi ao ar? Perdeu não. Está lá pendurada no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br É rádio e é podcast. Trânsito. Salim Faramaluf. Muito travada, ainda por quase 3 quilômetros no sentido da Tietê, da Abel Ferreira até a ponte do Tatuapé. Tem bloqueio para obras por ali. Álvaro Ramos ajuda na aproximação com a radial. Fica aí a dica desse caminho alternativo. País de Barros para quem sai da Vila Prudente também é a opção. Salim no sentido da Vila Prudente tem ali para na saída da ponte do Tatuapé e na passagem pelo cemitério. Quarta Parada. Aproveite a oferta do dia no Oba Artfrute. Picanha Bovina Festeja de R$ 89,90 por apenas R$ 69,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Bandeirada. Com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes. Vamos agora conversar com Antonella Bassani, nossa piloto que tem desfalado muito, principalmente por esse grupo de mulheres que está tomando de assalto o automobilismo brasileiro e mundial. É muito legal o que está acontecendo, parte da FIA, uma programação que ela apoia em todos os países e que no ano passado foi a primeira mulher campeã da Porsche Cup Sprint Challenge e esse ano venceu uma corrida, agora no fim de semana passado. Então, Antonella, me conta um pouco da sua vida, você que tem 17 anos, mas, aliás, tem 18 agora, porque completou ontem, né? Acabou de fazer, né? Bom, é complicado, né? Porque a gente tem que dividir um pouco de tudo. Então, Antonella, fora de corrida, acaba sendo muito constante. Por exemplo, estudo normal, porque escola, muitos que são mulheres de lugar, eles gostam por estudar online. E já eu não, eu prefiro estudar na escola e tudo mais, porque querendo ou não, a gente também tem uma boa base de estudo, certo? E depois, eu coloco também prêmios, tudo que a gente tem que fazer durante uma corrida e outra. E eu acho isso muito bom, porque eu consigo acompanhar muito bem as duas coisas. Eu consigo acompanhar a escola, justamente, solto o mobilismo. E eu sei que é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, acaba que eu preciso sempre me dividir de jeito positivo, bom, e que eu preciso me ter ficado dos dois lados. E quando eu tenho corrida, final de semana de corrida, parece que eu esqueço que eu tenho escola de eletro e tudo, e só penso na corrida, só penso na corrida. Mas, fora disso, é preparação física, aula de inglês. Aí, agora, comecei a fazer transferência na minha escola. Então, é tudo muito preparado, só penso que eu tenho que ir atrás, fora da corrida. Antonella, você se sente realizada em ter se tornado uma profissional do automobilismo? Bom, eu acho que sim, mas eu não posso, na minha cabeça ainda não tenho isso, certeza, sabe? Eu já estou sendo operacional, já estou sendo referência para muitas pessoas que estão começando a entrar agora no meio do automobilismo. Para mim, isso tudo ainda é muito novo, né? Como eu tenho agora 18 anos completado, eu preciso colocar na cabeça que isso realmente está acontecendo para no futuro. Eu não tomar um choque alguma hora e se eu sair para algum lugar e ver a galera falando. Porque isso é muito diferente para mim, é um negócio que eu nunca pensei que ia acontecer. Quando eu enxerguei no automobilismo, eu era mais por paixão pela minha família, porque eu gostava. Então, eu não imaginava estar conquistando tudo isso que eu estou conquistando agora. Antonella, você falou na primeira resposta em relação a essa coisa de virar a chavinha para a escola, né? Para você estudar e tudo mais. Mas agora você virou uma chavinha de 17 para 18 anos e pode tirar a carta. Como é que está isso para você? Bom, eu vou falar que ontem, não sei se eu já fui na autoescola para marcar a minha aula. Então, eu devo começar a autoescola mesmo na semana que vem. Como eu tive que renovar a minha identidade, vai demorar um pouquinho mais, né? Mas eu achei um negócio bem engraçado. Eu ir lá na autoescola, com o instrutor. Vamos ver se quando eu tirar a carta depois eu chamo ele para dar uma volta de pôr. Você sabe que na autoescola tem que dirigir devagar, né? E tem que fazer baliza. E tem que fazer baliza. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu tirei minha primeira carteira de motorista, faz muitos anos. E aí eu... Aquela coisa, né? Do garoto que... Ah, eu sei. Eu já dirigia o carro do meu pai 4, 5 anos atrás. Então, eu me sentia assim o próprio piloto profissional. E dirigia muito bem. Aí eu fiz lá as provas teóricas e práticas. Até sempre foi muito bem. Quando eu fiz a baliza, eu fiz assim... Praticamente direto, sabe? Eu entrei na baliza e tal. E tinha um... No interior era um delegado, né? Que dava a sua autorização para você tirar a carteira. E tinha um delegado na cidade de Rancharia, no interior de São Paulo. Ele chamava-se Bombonate. E ele era louco para pegar a gente, né? Para pegar aqueles que eles consideravam. Nós não tínhamos nada de playboy. Todo mundo estudando, se formando. Alguns até já trabalhando. Mas ele queria pegar esse grupo nosso. Queria pegar alguém, né? E aí eu fiz muito bem. Isso irritou um pouquinho a ele, tá? E aí, na prova teórica, ele capciosamente me fez uma pergunta. Imagine só. Eu era acostumado a sair do interior em pistas duplas e vir para São Paulo com meu pai e pegar a Anchieta, pegar... Não existia, obviamente, não existia a Castelo, mas pistas duplas e de quatro, cinco pistas, né? E eu estava acostumado com aquilo, que às vezes você passa pela direita. Tem um carro muito lento na sua frente, você passa pela direita. Não é que o Sacana fez essa pergunta para mim. Em alguma situação você pode ultrapassar pela direita? Eu falei sim. Pronto, reprovado. São as armadilhas da vida, né? Antonella, você está vindo de uma grande vitória. Você é atual campeã da Porsche Cup Sprint Challenge. Tem muito pela frente, fez 18 anos agora. Mas você tem uma história de vida muito marcante, porque quando você tinha sete anos de idade, sofreu um acidente gravíssimo de kart, com questões pulmonares e cardíacas. Seis paradas cardíacas, se não me engano. Você conseguiu superar não só a questão física, como psicológica. Está aí, graças a Deus, falando com a gente como vencedora de uma corrida tão importante na Porsche Cup campeã. Eu queria que você falasse sobre como foi essa superação, depois de um momento tão delicado na tua vida, quando você ainda era criança. Bom, eu vou falar que foi bem complicado, né? Porque aquela parte dos meus pais não era para eu voltar a andar. Porque eu acho que eles ficaram mais traumatizados que eu. Mas desde quando eu estava no hospital lá, esperando os sete dias que eu estava de recuperação, porque eu fiquei sete na CPI e mais sete no hospital. Então, quando eu estava no hospital, eu escutava direto, estava lendo algumas notícias que eu saí do rio e tudo mais. E eu falava para os meus pais que eu queria voltar a andar. E eles falavam, filha, não, filha. Até que chegou neles um vídeo do pronto da Sof, mandando uma força para ela para mim, que eu subi o meu coração até hoje. E fez umas páginas, assim, de um manto, ele me dá um pouquinho a chave, mas não era certeza. E quando eu saí do hospital, eu tive que ficar seis meses, sem nem poder caminhar direito. Então, eu estava meio desabilitada, assim, de poder andar. E daí eu comecei para ele e eu falei assim, olha, pai, mãe, eu não sou você, mas não é o que eu quero para eu voltar a correr. Aí eu fui fazer o tratamento psicológico e eles fizeram alguma terapia disponível para a profissão de intralatado. Mas minha primeira corrida, logo que eu saí do meu acidente, eu tinha muito medo de qualquer parte que eu me passava, eu estava meio desabilitada e minha mãe, ela não chegava nem assistindo as corridas, né? Ela está começando a apretar, porque ela está indo, ela fica muito receosa com tudo o que aconteceu. Mas foi isso, eu fiz fazer o tratamento psicológico, eu pedi de vocês votar. E depois, nos nove anos, eu comecei para São Paulo, para o rei de caixa. E aí eu vi que era algo que eu queria levar realmente para o resto da minha vida. Realmente é uma história de vida muito importante, né? E que serve de incentivo, inclusive, não só para meninas, mas para meninos que tentam a sorte no kart também, sofrem acidentes. Mas, como disse o Regi no começo da entrevista, tem sido tomada muita atitude por parte da FIA para tentar massificar o automobilismo feminino. Inclusive, com a criação da F1 Academy, a gente tem a Aurélia Nobels lá, a gente também tem outra pilota muito famosa, que é a Bruna Tomazelli. Eu queria que você falasse, Antonella, quais são os seus objetivos no automobilismo. Você pretende ficar nos carros de turismo, como você está já bem sucedida na Porsche, ou você pretende dar um passo mais ousado, que é tentar uma F1 Academy, por exemplo? Bom, na minha opinião, eu acho que não é algo que vale muito a pena, assim, para quem quer viver do meio do automobilismo, dar esse passo arriscado. Primeiro que, quando eu andei de Fórmula pela primeira vez, eu não tinha curtido muito, eu não tinha gostado. Então, eu fui para o lado do turismo, que era algo que eu achava muito melhor, muito mais divertido, assim, era porta com porta, batida com batida, que daí não era tão fácil de quebrar a igual forma. A gente sabe que no Fórmula a gente não pode nem se encostar, que já quebra. E eu quis ir para o carro de turismo, porque eu achava que eu tinha uma adaptação muito melhor, que eu ia curtir muito mais. Então, a gente começou a traçar a minha carreira, foi lá no sentido do turismo, e começar aquilo pelo Brasil. Mas a ideia mesmo é ir lá para fora, mas sem nenhum objetivo de pisar em Fórmula ou algo do gênero, porque eu nunca fui muito fludida, certo? Então, eu acredito que os seus objetivos, meu sonho mesmo ali no meio do Fórmula, ele não é viver principalmente dele, mas correr assim, mais suar, uma deitona, corrida de longa duração, pela Porsche mesmo. E talvez aí correr de hypercar, né, que a gente sabe que é um carrinho bem rapidinho. Sonhos grandes, hein? Sonhos grandes, tem que sempre pensar grande. Qual é a sua altura, Antonella? Eu tenho 1,64. Tá, então não é por essa razão que você não quer correr de turismo, de Fórmula, é exatamente porque você preparou-se para uma carreira de turismo, né? Isso mesmo. E a Antonella é mais alta que o Yuki Tsunoda, por exemplo, então o Yuki tem 1,59, então dá para tranquilamente correr em outras categorias. Você falou do hypercar, né? O Mundial de Endurance é uma categoria das mais importantes do mundo, né? Vários pilotos de nível mundial realmente estão disputando o Yuki, né? Inclusive vão ter as 6 horas de São Paulo em julho, 14 de julho. Você diria que correr no Yuki, quem sabe disputar as 24 horas de Le Mans, sejam um dos seus grandes objetivos? Sem sono de dúvidas. Eu acho que o Yuki é o principal objetivo, por enquanto, por agora, né? O sonho de todo o piloto aqui, iniciando o turismo, vai estar correndo o Yuki. Inclusive, lá a gente vai estar recebendo aqui no Brasil o Yuki em julho. Ou julho, não. Eu confundo sempre esses dois meses. E eu estou muito pronta para, talvez, deixar conseguir lá acompanhar para ver como é que funciona. E eu acredito também que o Yuki, ele seja um sonho e que não está muito distante, assim, do meu alcance. Ô, Antonella, agora você está focada na Porsche Cup Sprint Challenge. Dentro da categoria, dentro da Porsche Cup. Vamos focar aqui no Brasil. Quais são os seus objetivos aqui? Você que já tem um título. Bom, é isso. Eu não me mantive na Sprint Challenge por alguns motivos, né? E eu acredito que o principal dele foi que, no ano passado, após eu ficar campeã da Sprint Challenge, eu, a Bia, que cuida da minha carreira, a galera da Porsche, ele não imaginava que eu ia chegar nos carros também. Porque, querendo ou não, quando um piloto sai do kart, mesmo que ele tenha uma base muito grande, a gente nunca sabe se ele vai se avançar por fórmula ou por carro, certo? Então, era porque a gente estava com o meio até atrás, então, sem planejamento nenhum do Subtitra Nova V2, iniciando de 2024. Então, a gente se manteve ali na Sprint Challenge, eu também cheguei à conclusão que eu poderia dar mais de mim ali, eu poderia dar mais corridas, também poderia ter mais resultados, ver minha evolução. Então, foi tudo uma questão de tempo, por eu ser muito nova, a gente usou como estratégia isso. Pegar mais um ano de experiência, para daí o ano eu tive que subir para o 9-9-2. A gente tivesse tudo certo esse ano, então, a gente foi se ensinando a subir para o 9-9-2, fazer o enduro, para ver se tem algum olhido lá fora. E, por um acaso, o chameu, dependendo como eu fizer o campeonato, igual aconteceu com o campeão do ano passado da carreira campos, com o Nicola Costa, e está correndo no S, então, eu acho que é um proibitismo que eu acho. Antonella, você que já tem feito sucesso nesse primeiro passo, como você disse, que é correr no Brasil, mas sempre pensando no segundo passo, no exterior, como é que você vê, neste momento, o automobilismo entre as mulheres no Brasil? Aliás, no mundo também. Eu vejo, agora a gente teve a criação do SACA, né? Que é a criação feminina brasileira do automobilismo. E eu acho que isso foi uma base iniciativa aqui para a gente, para as mulheres aqui do Brasil. A gente sabe que, pelo menos quando eu comecei a andar, com 4 anos, eu tinha só a Bruna Tomazelli e a Dianne Sigueiredo como referência, né? A Bruna ainda estava no CARE. E agora que eu vejo que essa criação do SACA, eles estão surgindo muitas novas oportunidades para as meninas, tanto pilotas, quanto engenheiras, quanto as mulheres querem trabalhar em mais áreas, eles estão dando muita oportunidade para as meninas aqui no Brasil. Por exemplo, eles fizeram a FAMU-AE aqui, eles tiraram a FAMU-AE aqui, eles fizeram a FAMU-AE aqui, eles fizeram a FAMU-AE aqui, em muitos lugares do país. E eles fizeram essa criação para levar engenheiras, pilotas, e eles têm interesse em iniciar, sim, no meio do ramo do automobilismo, que não conhecem, não tem nenhuma base, e levaram a conhecer a FAMU-AE. E eu acho que isso está dando um passo, está dando uma compensação maior para as meninas, que estão começando agora no cartismo. Eu sei que também o automobilismo, sim, não é um esporte muito barato, mas eu acredito que, com esse incentivo da consideração, ele já vem crescendo muito. Então, eu, pelo menos, também observo muitas novas oportunidades, assim, para as meninas que estão começando agora. Por exemplo, eu participo do Fergurts & Track em 2021, que foi lá a seletiva da Ferrari, onde eu fui finalista, mas também na atividade para correr de fórmula. Então, foi alguns problemas, era que eu estava espreitando. E é muito legal, talvez, para as filas, assim, tipo, para a mulherada, porque eu acredito que era isso que estava faltando. E, depois disso, surgiu os números, né? Cresceram muito mais. E é isso que eu espero ver no automobilismo brasileiro, daqui para frente. E no Mundial, agora, a gente teve a criação da Fórmula 1 Academy, que, com certeza, está sendo uma categoria que as meninas estão esperando muito para chegar. Antonella, muito obrigado. Queria agradecer muito a você e mandar estender esse abraço nosso às outras que também estão militando no automobilismo, né? Como a Bruna Tomazelli, que corre na Endurance Brasil, a Aurélia Nobels, que já está na F1 Academy, e a Bia Figueiredo, nossa velha amiga Bia, hoje na Copa Truck, mas que é, vamos dizer assim, é a pessoa que aglutinou vocês todas, né? Que dá a maior força para esse automobilismo feminino. Obrigada a vocês. É muito bom bater um papo aqui. Muito bem, e assim termina mais um Bandeirada pela Rádio Bandeirantes. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam a gente pelo rádio, pelo aplicativo Bandplay e pelo YouTube. E o nosso programa estará disponível daqui a pouco em várias plataformas. No Spotify, em outros aplicativos e no nosso site, que é o radiobandeirantes.com.br. Você fica agora com o Mundo dos Esportes. Um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Bandeirada final. Falamos de automobilismo. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço oficial da Stock Car. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.